E aí, Josué Tragedinho de urso, pai necrose, é sensação A marca do momento, então pega a visão Na Hiroshi Styler, o look tá selado Vou pegar minha pai necrose, hoje eu fico enjoado A melhor que tá tendo, sem norose, sem caô Eu tô de pai necrose, Hiroshi Styler dou valor Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler E aí, Josué Tragedinho de urso, pai necrose, é sensação A marca do momento, então pega a visão Na Hiroshi Styler, o look tá selado Vou pegar minha pai necrose, hoje eu fico enjoado A melhor que tá tendo, sem norose, sem caô Eu tô de pai necrose, Hiroshi Styler dou valor Eu tô de pai necrose, Hiroshi Styler dou valor Eu tô de pai necrose, Hiroshi Styler dou valor Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler Essa é a minha vibe, essa é a minha vibe Hoje tem rock doido, passei na Hiroshi Styler Obrigado.